Ainda restam algumas unidades, eu diria 8 exatas unidades pra você no Condomínio Nova Escócia, que é uma oportunidade, porque ele está com a entrada financiada, tá tudo financiado, semi-imobiliado, pronto pra morar, é uma oportunidade que você não encontra sempre no mercado. Preste atenção, está na Chácara Flora, e lá você sabe que tem toda a infraestrutura de escolas, comércio, padaria, locadora, tem aquela lanchonete que você gosta, escolas famosas ali na região. Tem o Colégio Magno ao lado de um presidente. Tá certo, então você vai encontrar um lazer também bastante completo, com piscina adulta e infantil, dois salões de festa, salão de jogos, playground, churrasqueira, portaria 24 horas, isso te confere segurança total e uma grande área livre, realmente, pra as criançadas, pra criançada poder brincar bastante. É um apartamento com três dormitórios, suíte, suíte, um a um VC auxiliar e semi-imobiliado, ou seja, cozinha, banheiros e dormitórios, todos com armários. Você não gasta com isso, gente, é mudar, levar, levar panela, levar o que você precisa de eletrodoméstico, né, os seus enfeites e pronto, resolvido o apartamento. E duas vagas na garagem. Duas vagas de garagem, isso, e eu vou te dizer mais, a entrada é financiada? Totalmente financiada, totalmente facilitada. O restante também. Tem que ir ao local pra saber como é que é. Não vamos falar mais nada? Não. Não vamos falar mais nada, diariamente das 9h às 19h, Rua Lindo Veiga dos Santos, 50, e o telefone pra você é o 522... 2570. 522 2570. Está pronto pra você morar, esperando por você, só restam oito unidades, olha, poucas oportunidades de negócio. E ainda tem andar alto. Venha buscar o seu.